Deputado Dagoberto Nogueira, muito obrigado por ter nos atendido, atendido ao site de jornalismo webfavorita.com.br, Castilha Notícias e Três Lagoas no Ar. Deixamos nossas páginas sempre à disposição do senhor, da sua assessoria e ficou alguma pergunta que o senhor gostaria de responder, algum tema que a gente não abordou aqui, fique à vontade e já deixe a sua mensagem para Três Lagoas e gostaria de saber também quando é a próxima visita do senhor, para a gente organizar uma agenda melhor e almoçar, nós íamos almoçar na casa do professor Legues, o professor organizou lá uma música ao vivo, um almoço com um dos melhores cozinheiros da cidade, Mestre Quinha, mas não foi possível a gente comparecer no horário estabelecido, então gostaria de saber a mensagem do senhor para Três Lagoas e quando pretende voltar ao município. E muito obrigado pela atenção e pelo tempo para nossos sites de jornalismo.